A americana Olivia Coupo, de 20 anos, foi eleita Miss Universo 2012 na noite de quarta-feira. O concurso aconteceu em Las Vegas. Há 15 anos, uma candidata dos Estados Unidos não conquistava o título de mulher mais bela do mundo. Em uma entrevista coletiva, a vencedora aproveitou para relembrar a recente tragédia que abalou o país, o massacre de 26 pessoas em uma escola primária em Newtown, Connecticut. Apesar da tragédia que aconteceu recentemente, é uma honra ser capaz de elevar o humoral do país. Espero realmente que minha vitória melhore um pouco o estado de espírito de todos. Aproveite cada dia como se fosse o último. Abrace sua família, abrace seus amigos todos os dias. Quanto mais você apreciar aqueles que ama, sua vida vai ter mais significado. E é isso que importa. Nunca se sabe o que pode acontecer e aprendemos isso nas últimas semanas. A coroa foi entregue pela Miss Universo 2011, a angolana Leila Lopes. A filipina Janine Tugonon ficou em segundo lugar. Já a brasileira Gabriela Marcos chegou à final, mas a gaúcha acabou ficando na quinta colocação.